Oi meninas, boa segunda-feira para todas vocês e nós estamos em abril e vamos começar mais um looks da semana. Looks reais, aqueles que a gente usa mesmo, de fato. E hoje estou indo trabalhar com esse macacão da Aquamar. Ele tem um detalhe bem bonito aqui, um charmezinho, esse nó maravilhoso. Ele é todo de poá, mas ele tem uma variante, ele tem poá minúsculo e poá grande, tudo na mesma peça, o que dá um diferencial. E nos pés, eu optei por colocar essa bota vazada, ela é aberta no calcanhar, também é da Aquamar. Ela é bem bonita porque, além dela proteger os pés, afinal de contas, ontem choveu o clima. Deixa eu até mostrar para vocês, olha. Está meio nublado e provavelmente vai chover de novo. Então, eu vou com essa botinha hoje. Ela tem um detalhe bem bonito, com umas fivelas aqui, olha. Enfim. E vai ser assim, eu vou colocar uma bolsa preta também e estou indo. E esse é o look de segunda-feira. Amanhã a gente se vê. Terça-feira, eu optei por usar esse vestido rosa. Na verdade, ele é um rosê de alcinha, está fazendo calor. Para dar um toque mais fashion, eu coloquei esse cintinho de onça. Ele tem um desenho todo bonitinho de triângulo, bem diferente. É inovador porque não é aquele quadrado clássico, né? E esse vestido, eu acho que até que vocês já conhecem, eu já mostrei aqui no canal. Ele é de um tecido bem leve. Ele é chinês, gente. Vem da China. E nos pés, aquela sandália rosê também, para não brigar com a cor, já que temos um destaque aqui no cinto. Então, esse vai ser o look da terça-feira. Como vocês podem perceber, está som. E eu quero ir mais fresquinha hoje. Tá bom? Então, vai ser assim que eu vou trabalhar. Até amanhã. E na quarta, eu optei por um look com poá. Já que eu amo tanto poá e está bem na moda. Escolhi essa blusinha com fundo branco e poá preto. Ela é transpassada, vamos dizer assim. Tem um decote bem profundo, mas quando eu não quero que fique muito à mostra, eu coloco uma camisetinha para tampar. Hoje está bem quente, então eu vou assim mesmo. Ela tem uma manguinha em V, né? Um sino. E para compor, eu escolhi essa calça de linho, nessa cor mais crua, de linho mesmo, bege. E ela já vem com essa faixa. Hoje eu vou mostrar a bolsa, às vezes eu esqueço. Vou com essa bolsa clara, branquinha, que eu comprei na Emporio. E eu gosto de bolsa que tem essas alças bem fininhas, sabe? Até porque eu tenho o ombro curtinho, então com a alça fininha, não fica toda hora caindo. Nos pés, aquela rasteirinha que vocês já conhecem da Emporio. Mostarda. Então, esse é um look bem clean. Afinal de contas, hoje está quente, novamente, para variar, né? E é isso. Esse vai ser o look da nossa quarta-feira. Quinta-feira, com sol, véspera de feriadão. Estou indo trabalhar desse jeitinho. Blusinha regatinha de alcinha. Eu sei que o sutiã está aparecendo, mas vou assim mesmo. Essa blusa é uma delícia, gente. Muito bonitinha. Já lavei. Está ok. Continua aí, firme e forte. Ela é da Emporio, tá? Saia da Aquamar, com botões. Ela tem uma cintura bem alta. Eu adoro. Ela é de linho. E com esses botões aqui... Inclusive, eu usei ela no Réveillon. E continuo usando, porque o verão não acaba nunca nessa cidade. A rasteirinha, que faz tempo que eu não uso essa rasteirinha. Ela tem nuances de branco. E uma cor mais crua. E eu adorei, já que eu estou com uma bolsinha branca. Achei que ornou. Ornou tudo aqui. E vai ser assim, gente. Vai ser assim que eu vou trabalhar hoje. Quinta-feira, véspera de feriadão. Bom, amanhã estaremos aqui de novo. E chegou o feriado. Feriadão. Sexta-feira santa. Está um sol aqui em Niterói. Fechei até a persiana. Para poder falar com vocês. Às vezes, se vocês me perguntam com que roupa eu fico em casa. De que forma. Então, hoje é um belo exemplo. Não pretendo sair. Acordei tarde. Não vou botar o pé lá na rua. Está muito quente. Eu ia caminhar. Mas eu desisti. Amanhã eu caminho. Amanhã eu acordo mais cedinho. Hoje eu acordei oito e meia. Então, é muito tarde para caminhar. Gente, aqui. Escolhi essa blusinha para ficar em casa. Roupa de casa. Estou lavando roupa. Estou fazendo as coisas. Então, eu botei essa blusinha branquinha mesmo. Ela é de algodãozinho. E uma saia jeans. Né? Velha de guerra para bater aí. Nesse dia. E nos pés. Sem cerimônias. Uma chinelinha. Basiquinha. Né? Confortável e fresquinha. Gente, ficar em casa. Dá para ficar arrumadinha. E ao mesmo tempo. Confortável. Fresca. Estou batendo roupa na máquina. Estou organizando aqui essas gavetas. Porque fica perto da janela. Pega poeira. Então, estou tirando algumas para lavar. Separando alguns objetos. A TV está ligada. Está passando a Ana Maria. O computador já está aqui. Esperando para editar esse vídeo. E correr aí o dia. Muito bem. Obrigada. Gente, um bom feriado para todos vocês. Obrigada por estar aqui comigo. Amanhã vai ter vídeo. Com certeza. Sem dúvida. Teremos vídeo. E beijão no seu coração. Uma boa sexta-feira santa para todas vocês. Tchau. 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 Obrigado.